Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e estamos aqui com mais um vídeo Mais um vídeo aqui pra vocês sobre o game Anthem que vai sair aí em fevereiro Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre os possíveis pontos negativos Que podem vir a ter dentro do game Eu fiz um outro vídeo falando sobre o jogo em geral Muitas das mecânicas do jogo ali, das classes principalmente E falando assim, as coisas que possivelmente vão vir pro Anthem Que podem ser muito boas E agora tá na hora de falar de alguns erros que podem ser cometidos Que podem deixar o jogo pior Eu não posso falar se o jogo vai ser ruim Visto que isso aqui é apenas comentando as coisas que a gente pode encontrar De acordo com o que foi revelado até agora sobre o game E falar se essas coisas podem vir a ser ruins ou boas Se não forem devidamente exploradas É basicamente isso, os erros ali que Anthem não pode cometer Então vamos falar sobre isso agora Se você não assistiu o vídeo falando sobre os pontos ali Que faz o Anthem possivelmente ser um bom game Eu recomendo você assistir lá porque lá também eu falo bastante sobre o game E assim você fica mais inteirado pra assistir esse vídeo Mas se quiser pode assistir também e depois assistir o outro Fica a seu gosto Então vamos para o vídeo Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal rapidinho aqui embaixo E me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram Tá aqui tudo na descrição pra vocês E vambora Uma das minhas maiores preocupações A respeito do Anthem É a história O game não tem muito Uma história muito bem contada Sobre o que ele vai ser ainda E o estranho é que eles estão mostrando A Bayoueta mostrando muito Sobre o jogo E basicamente quase nada Sobre a história É como se ela tivesse sido deixada Com base no que a gente pode ver de gameplays E demos em segundo plano Então eu não sei se a história vai ser uma coisa super ativa Aqui dentro desse game E por isso que possivelmente pode ser que a história Seja um dos pontos negativos O que seria bem ruim Visto que o fato de eu ser um grande fã da Bayoueta Embora ela tenha errado nos últimos tempos É as histórias que ela consegue fazer E o universo rico que elas conseguem nos proporcionar dentro dos seus jogos O próprio Mass Effect Que é um game que a Killampton lembra até um pouco É um exemplo vivo disso É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos E isso se deve justamente pela sua ótima história E personagens bem elaborados E a gente precisa ver isso em Anthem Mas pelo que mostra parece que está em segundo plano Com um foco muito mais no multiplayer E isso me dá um pouco de medo De ele ser aquele jogo muito MMO Sabe? Que você tem muitas quests ali Muitos personagens E que cá entre nós Quase ninguém Presta muita atenção em histórias de MMO Muitos inclusive tem aquelas quests mais aleatórias ali Que não incrementam tanto na história E você só vai passando ali o diálogo Para simplesmente fazer a quest E eu tenho muito medo disso acontecer com Anthem Ser um jogo que você pula os diálogos Não se interessa tanto na história Por ser um monte de NPC aleatório ali E simplesmente querer só jogar com seus amigos E eles esquecerem esse fator história Embora o game possa ser jogado totalmente single player Se você quiser Se a história for assim Bem dispersa e pouco centrada Ou muito pouca riqueza nela Pode ser que seja bem fraquinha No estilo ali de MMO Não falando que os MMOs tem histórias ruins Mas o fato de ter muito diálogo aleatório Você acaba pulando a maioria dos diálogos E esse é o meu medo Ainda mais que o jogo foi falado aí Que não vai ter opções de relacionamento Que é uma das coisas bem foco aí da Bioware Mas tudo bem Isso aí até de boa E também não vamos ter escolhas Na verdade as escolhas que vão ter Não é aquela roda de escolhas São algumas escolhas Bem limitadas pelo que deu a entender O que mostra que a história realmente Não vai ter muitos ramos Igual a maioria dos jogos da Bioware também E talvez tenha até chance De não ser uma história tão rica Vamos ver Mas é uma das coisas que podem acontecer ruins no game Um dos elementos aqui Está relacionado à própria gameplay do game Muita gente está comparando o Anthem Com o Destiny Eu acho que não é exatamente por aí Mas a gente pode ter alguns receios De alguns elementos que a galera Não em geral né Pelo menos Não curtiu tanto no Destiny Que pode vir a acontecer Aqui no Anthem Primeira coisa Eu acho o medo da repetição De ser um jogo muito repetitivo Muito de farm Você ficar muito tempo fazendo grind Matando os mesmos inimigos Toda e toda e toda hora Afim de conseguir um item melhor Eu particularmente gosto bastante De fazer muito grind Mas não é uma coisa Muito comum que a galera gosta Então é um tipo de público específico Que gosta de ficar grindando Para ficar mais forte Ter isso em excesso Pode não ser uma coisa muito boa Você vai ter que ficar Muito tempo preso Em uma parte apenas do game ali Para poder ficar farmando Poder ficar matando os inimigos Para conseguir Aquela peça de armadura Ou evoluir o seu personagem Do modo que você queira Foi falado aí Que o jogo tem bastante conteúdo Pós game Quando você gerar Você consegue acessar coisas novas Áreas novas E missões mais difíceis Então a gente tem que torcer Para esta parte Dessas missões mais difíceis Serem mais extensas Para você não ficar lá No final do jogo Farmando muito Fazendo a mesma coisa Para poder conseguir Aquele item Em questão Que você não conseguiu Durante a campanha Ali principal Então Esse risco De ele ser repetitivo Pode ocorrer sim Outra coisa Está nas próprias Mecânicas de gameplay O combate dele Ele possui um sistema De combos Que você pode combar Com os amigos Golpes do seu Javelin Que é a sua armadura E assim Dando dano extras No inimigo Inclusive tem dano de fogo O inimigo pode ficar congelado Pode ficar Se eu não me engano Envenenado Tem esses tipos de mecânicas Que você pode fazer Então a gente precisa De uma gameplay bem polida Que funcione bem E responda bem Aos comandos E eu estou falando isso Pelo fato de que Eu vi gente reclamar Que a pilotagem do Javelin Não estava muito precisa Você não conseguia Pilotar ele direito Em alguns momentos Isso daí foi reclamado Por algumas pessoas Que tiveram acesso Ao game Então Claro Isso pode ser corrigido Até antes do lançamento Mas pode vir com problemas Então uma das coisas Que a gente tem que torcer Para dar certo É essa gameplay E o jogo conseguir Driblar ali Para não ser grande Na verdade o suficiente Ter muita coisa Que não faça você ter sensação De que está repetindo muito Então ele tem que saber Variar bastante Em terceiro Nós temos relacionado Ao mundo Eu elogiei o mundo Como a parte visual No último vídeo Porque sim É um mundo aberto Que está muito bonito Está muito cheio De árvores Cheio de vegetação Mar bonito Monstros E etc Porém nada Isso adianta Se for um mundo vazio E sem nada Sem segredos Sem áreas ali Secretas Obscuras Foi dito Que você encontra Sim E tem certos itens Ali espalhados pelo mapa Mas tem que ser um pouco melhor Que isso Tem que ter Sei lá Algumas construções Ruínas Cavernas Bem mais elaboradas Não só umas caverninhas Que você entra E tem uns bichinhos Tem que ser coisas mais elaboradas Para te dar um pouco de impulso A você querer explorar o mundo Visto que O jogo ele é dividido Em missões Você pode fazer missões Que vai te mandar ir Até certo local do mapa Matar um monstro Fazer alguma coisa Mas você também tem O free roaming Você pode andar pelo game Sem fazer missão nenhuma Livremente pelo mapa Voando e explorando Com seu Jevelin E nada disso Vai ser útil Se o mapa não for rico E com várias coisas Para você achar E explorar Achar coisas Itens secretos Chefes secretos Inimigos secretos Esse tipo de coisa aí Para poder te ajudar Para poder te fazer Querer explorar Outro problema Empecilho Que eu achei Em relação A exploração do mundo É que por enquanto Pelo menos Foi dito que você Não tem drops únicos Ou seja Você vai ver um inimigo gigantão Você vai matar ele Vou falar Vamos matar ele Para dropar um item raro Não tem isso Não existe itens únicos Dropando de inimigos É como se fosse universal Desde um bichinho comum A um chefe Ele tem as chances ali Ele pode dropar Os mesmos itens Mas talvez ali Nivelado pelo seu nível Ou seja Existe um item mais raro Que pode dropar Esse mesmo item mais raro Tanto de um inimigo comum Como de um chefe Isso pode talvez Diminuir um pouco a vontade De você querer explorar E descobrir inimigos mais fortes Já que você não vai ter drops únicos Porém isso pode ser adicionado Futuramente no game Mas é o que foi dito até agora Então A gente precisa ver Se eles vão trabalhar muito bem O mundo aberto Que está bonito pra caramba Mas ele precisa ser funcional Quarto ponto aqui Também está meio que relacionado A gameplay Mas a gente vai falar um pouco Sobre o fator inovação O game A princípio As coisas que eu vi nele Ele não tem nada De muito inovador Então A gente está vendo aí Muitas comparações dele Com o Destiny O sistema de loot Ali De armaduras mais raras Que você consegue Meio que parecido também Com o próprio Diablo O fato da gente ter Um jogo futurista Com tiro Ele tem vários elementos De vários jogos Inspirações de vários jogos Isso é comum Com qualquer tipo de jogo Obviamente Mas é sempre bem vindo Que o jogo tenha Alguma coisa Que seja mais inovadora Que chame a atenção Pra ele não ficar Um jogo muito genérico Esse é um dos meus Grandes medos Com o Anthem Primeiro que se ele Não conseguir inovar O que eu estou achando Que realmente pode Não acontecer Ele tem que conseguir Ser divertido E conseguir aplicar As mecânicas Que ele tem inspirado Nos outros games Principalmente o Destiny Dentro do game Então ele tem que saber Aplicar muito bem As mecânicas Que já estão Que já existem No mercado dos games Então não Não significa que Ele vai ser ruim Porque ele não Tem totalmente inovação Mas que se ele Não tem inovação As mecânicas Que já são Meio que manjadas Que já existem Tem que ser Pelo menos polidas E muito Bem feitas Então o sistema De loots ali Ele tem que ser Muito bem feito Ele tem que ter Variedades boas De armaduras Variedades boas De inimigos Pra gente poder matar Coisas pra andar Explorar Assim fazer o jogo Ficar viciante Pro jogador E o jogador Meio que esquecer Um pouquinho Esse fator aí O fator de falta De inovação E eu acho Que esse último Ponto aqui É o maior motivo Do pessoal Estar com um pouco De medo Do Anthem EA Por trás BioWare Também não escapa Tanto dessa Eu vou explicar Acontece que a EA Anda fazendo muita Cagada E principalmente No Star Wars Battlefront 2 Onde foi um jogo Que foi super Odiado Pelo fato Do abuso De lootbox E daí ele cagar E daí ele sair Bugado Tá acontecendo Acontece bastante E esse é o maior medo Da galera Em comprar logo O Anthem Ou simplesmente Pegar o jogo Logo numa pré-venda Que eu também Não recomendo fazer isso Esse daí pode ser Uma das maiores Cagadas do Anthem É o fato De eles fazerem Merda com o game E isso Eu falo Em questão Dos próprios Bugs E conexão A gente tem a EA Por trás A gente tem a BioWare Que até pouco tempo atrás A gente não teria Muito medo Pelo menos eu Não teria muito medo De comprar o game Visto que a BioWare Faz jogos excelentes Eu sou muito fã Da BioWare E só que ela Provou Não ser tão 100% competente Assim como Mass Effect Andromeda Que saiu com bugs Pelo visto Algumas Muitas coisas Foram feitas A pressa Então ele saiu Com bastante bug E aquele grande problema De terríveis expressões faciais Que foi o maior massacre Do game Acredito que ele venderia Muito mais Se não fosse esse problema Então eu espero Que a BioWare Tenha aprendido Acima de tudo Que é a que está Desenvolvendo o game O cuidado com o game Cuidado com bugs E o polimento Em geral Em relação Principalmente Os servidores online É um game Que tem muito Foco no online Mesmo você podendo Jogar ele No single player Então eles precisam Fazer um servidor Ótimo Servidores já são Vão ser dedicados Mas eles precisam Aguentar Não podem ser instáveis Não podem ter muitos bugs Que isso pode ser Que vai matar o jogo Que possa fazer o jogo Simplesmente flopar Então A EA eu acho Que é um dos piores Motivos aqui Por isso que até deixei por último Do jogo vir a ser ruim Mas é claro Que isso não é regra BioWare escorregou No último jogo Escorregou Isso pode ser Que os mares vieram pra bem E ela aprendeu com os erros E agora o Anthem Vai vir Bonitinho E maravilhoso Principalmente Uma das coisas E principalmente Um servidor Que eu espero Que seja muito bem feito Mas Esses daqui são Os 5 motivos Que podem fazer Que Anthem Seja um mau jogo Que ele possa flopar E etc Porém Lembrando Que eu não tive acesso ao jogo Isso aqui é com análise Com base nas coisas Que foram Ditas Pelos desenvolvedores E vendo gameplays Da galera Que jogou Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o seu receio Para com o game Que eu vou ler o seu comentário Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau